Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Prontos para mais um dia de aula? Então, vamos nessa! Aula 61, 25 de maio, e a nossa área de agora é Matemática e Ciências da Natureza. O mês de maio, ano 2021, data 25, uma terça-feira. Na última aula, nós vimos as plantas em seus ambientes terrestres, aquáticos, e ainda as plantas que nem estão com a raiz no chão e nem com a raiz na água. Estão em outras plantas e nós chamamos elas de plantas aéreas. Também vimos que tem plantas tóxicas. Nós vimos a catalogação e fizemos a catalogação de algumas plantas. Hoje, nós vamos assistir esse pequeno vídeo e nós vamos ver as diferenças de algumas outras plantas e vamos continuar o estudo sobre as plantas. As plantas do nosso dia a dia. Quais são as plantas que vocês utilizam em casa? Olha só! As plantas fazem parte da nossa alimentação diária e são consumidas de diversas formas. De saladas, cozidos, sopas, suco, chá e assim por diante. Nós utilizamos de várias formas. Na alimentação, as plantas estão presentes na nossa nutrição, aquilo que a gente usa como comida e também como uso medicinal. Chá, rambedores, xarofes. Nós utilizamos todas as partes da planta na nossa alimentação, desde suas raízes até suas sementes. Isso não significa que a gente vai utilizar todas essas partes de uma única planta. Por exemplo, quem gosta de comer aipim? Muito bem! Mas ninguém come o talo do aipim, as folhas a gente come a maniçoba, né? Mas não é do aipim não, é da mandioca. Nem todas as plantas a gente consome todas as partes dela. Ok? Isso, vamos lá! Também, as plantas comestíveis e medicinais, elas são cultivadas em pomares e hortas, grandes ou pequenas, ou nos quintais. O pomar é onde a gente tem as plantas frutíferas. Geralmente são as frutas que vêm do pomar. Laranja, tangerina, maçã, uva, jaca. As plantas que dão frutos comestíveis, elas são cultivadas, plantadas no pomar. E das hortas vêm as outras que compõem a nossa alimentação. Legumes, frutas, as hortaliças. Pode ser grande ou pode ser pequeno. E muitas das vezes, quando a pessoa tem um quintal bom em casa, ela tem uma hortinha em casa ou tem uma árvore de planta frutífero. Aqui, da horta e do pomar. Todos esses itens são importantes na nossa nutrição e como uso medicinal também. Da planta à boca. Como assim, pró? Exemplos de sementes da nossa alimentação são os feijões, arroz, trigo, feijão, aveia. Os frutos que são os mais presentes na nossa alimentação. E fruto, a pró não diz só frutas doces e suculentas. A planta, você lembra das partes? Raiz, caule, folha, flor? Fruto. Então, os frutos. Pepino é o fruto do pepineiro. Tomate é o fruto do tomateiro. Abóbora é o fruto da abobreira. Então, os frutos estão presentes na nossa alimentação. Por isso que a pró colocou aí do geló até a melancia. Ok? As flores. Apesar de muitas flores serem comestíveis, nós utilizamos pouquíssimas. O brócolis e o couve-flor. As folhas também têm um papel muito importante. E são muito utilizadas. Tanto nas saladas, quanto em sucos verdes. E nós consumimos bastante folhas. E aí tem agrião, alface, couve, cheiro verde. Os caules, os mais consumidos, são batatinha, a cana, que faz o açúcar, a rapadura, o palmito, o salsão, a selva e alho poró. E a pró vai trazer uma curiosidade para vocês a respeito da batatinha. A batatinha não é uma raiz. A batatinha é um calo. Quando você vê uma imagem de um pé de batatinha, aí você vai entender. A batatinha faz redondinha, ela fica embaixo da terra. Entre uma batatinha e outra, tem uns raminhos, uns cabelinhos. Aquelas sim são as raízes do pé de batata. Então, o pé de batata tem raiz, que não é comestível. Tem o caule, que é comestível. E nós comemos a batatinha. Certo? Então, vamos continuar. Vamos continuar. E os caules, agora também nós temos as raízes que compõem a nossa alimentação. Mandioca, batata doce, beterraba, cenoura. O que mais? Quais são as outras raízes que você, em casa, consome? Além disso, tudo, dessas coisas todas que nós vimos e ouvimos agora, nós podemos consumir boa parte das plantas in natura. In natura é do jeito natural, daquele jeito que foi retirado do campo. Por exemplo, o meu sogro tem uma roça, ele planta aipim. Nós comemos o aipim in natura. A gente chega lá, arranca, lava, descasca, cozinha e come. Ok? Tem um pé de jaca, um pé de manga. Essas coisas são consumidas in natura. A gente senta, a gente come. E tem outras formas de consumir a planta. Tem várias outras formas de consumir a planta, o vegetal. E tem outras formas do vegetal estar à nossa disposição para ser consumido. Que são as frutas e frutos secos e desidratados. Vemos muitas frutas no mercado desidratadas. Uvas, passas, bananas, pêssego, ameixa. Tem essas frutas suculentas, do jeito que é retirada lá no campo. E temos elas desidratadas. As plantas de uso medicinal também são comercializadas dessa forma. In natura ou desidratada. Muitas pessoas na cidade possuem pequenos canteiros ou vasos com ervas medicinais. Como boldo, erva cedreira, capim santo. Essas coisas. Geralmente, principalmente na cidade grande que hoje poucas pessoas têm quintal. Nós usamos as ervas desidratadas no dia a dia. Tanto para os chás quanto para os temperos. Sabe aquela folhinha bem chelazinha que a gente vê em cima da pizza? Orégano. Pois é. O orégano é uma erva desidratada. Ela pode ser consumida em natura. A pessoa pode ter um vazio com o orégano em casa. Com o alecrim, com o manjericão. Ou também pode ter a opção. Quem mora na cidade e não tem quintal. E não tem tempo para cuidar de plantinhas. Compra em granel. A granel é aquela que a gente compra no quilo. A gente chega no cerealista, chega no lugar e manda pesar a quantidade que nós queremos. Põe um saquinho na balança e vai colocando a quantidade que você desejar. E tem aquelas do mercado. Que são vendidas em saquinhos parecidos com esse aqui. Ok? Agora você lembrou. Muito bem. Então, nós podemos consumir os produtos dessa forma e nós podemos consumi-los em natura e desidratados. As plantas medicinais. Então, o que são as plantas medicinais? Primeiro, as plantas medicinais não substituem médico. Não substituem consulta. E não substituem o consumo dos medicamentos que o médico passar para a gente depois que fizer os exames. Ok? As plantas, elas são conhecidas como medicinais porque elas são ricas com princípios ativos. São propriedades que as plantas têm que ajudam a tratar determinados problemas de saúde. Muitos medicamentos são derivados das plantas por serem consideradas ricas em nutrientes, vitaminas e em outras substâncias que são benéficas ao corpo. Aqui estão os nomes de algumas ervas, de algumas plantas que são utilizadas no nosso dia a dia para controlar ou aliviar uma dor no estômago, uma dor de cabeça. São exemplos, alho, gengibre, erva doce, alecrim, sálvia, erva cedreira, capim santo, camomila, matruz, dente de leão, lavanda, açafrão, manjericão e o bolo. E a próxima trouxe para vocês esses modelos aqui, esses tipos aqui. Aqui nós temos anil misturado. Ele tem anil misturado porque é uma estrelinha, olha só, tá vendo? Dentro dele tem uma sementinha. A sementinha, ela é usada para fazer uma pasta para aliviar dores. Aqui a próxima tem, olha, o bolo, esse bolo. Ele é o bolo desidratado. Nós compramos no supermercado em saquinhos pequenos como esse aqui, olha. Tipo esse saquinho aqui, certo? Aqui é erva doce. Olha só, gente, tá vendo os grãozinhos? Ó, erva doce. Quem já tomou chá de erva doce aí? E humildíssimo, muito fininho. Gente, isso aqui não são madeirinhas, não. Aqui é a folha do alecrim. Ó, o alecrim desidratado. É uma folhinha muito miudinha, bem fininha. Nós também temos outras folhas. A Pro vai tirar essas aqui. Ah, deixa eu falar. Essas aqui, a Pro tá fina esse saquinho maior porque a Pro compra a granel. A Pro vai no cerealista e pede aí, eu quero 200 gramas de folha de bolo, 200 gramas de alecrim. E ele coloca o saquinho na balança e com o medidor ele vai dosando pra que fique a quantidade que a Pro pediu. Vou tirar esses e trazer outros, ok? E ainda nós temos outros índices. Aqui tem alguns desidratados e os outros in natura. Preste atenção. Aqui a Pro tem a folha de ouro. Aquela folha que põe no feijão, ela também tem um fim medicinal. Ela é usada quando a pessoa come alguma coisa que o estômago fica pesado. Aqui nós temos também exemplos de folhas medicinais, ervas medicinais desidratadas. Essas que vêm no saquinho, que a gente só coloca água quente na xícara ou no copo e coloca. Essas são bem desidratadas. Nós temos agora os centros, naturalmente. Você conhece essas bolinhas? A Pro até deu uma arrastadinha aqui pra ver se você identificava. Essa é a noz moscada. Ela é redondinha assim mesmo, ó. Nós temos essa aqui. Você já viu essa? Essa é a umburana de cheiro. Ó. Ainda tá deslacradinha dentro dos saquinhos, bem bonitinha, ó. E nós temos o poderoso alho. E a gengibre. Olha só. Todos os alimentos que nós temos, a maioria deles são todos da casa. Aqui tudo tem em casa. A Pro gosta muito de chá, ela muito chá, sempre tem esses materiais. Os desidratados, os secos e os in natura. Entendeu a diferença? Desidratados, os secos e os in natura. Ok? E aí, meus amores, vocês viram a diferença dos produtos que são in natura, como foi o alho e a gengibre. Os produtos secos, como a noz moscada e a umburana. E os desidratados, como aquelas ervas do sachê e as outras que a Pro comprou a granel. Muito bem. Se você tiver esses materiais em casa, lógico que não serão todos, mas o que você tiver em casa. E quiser fazer o catálogo, como nós começamos na última aula, você pode montar assim. Aqui a Pro colocou a foto, mas você pode colocar a folha coladinha. Coladinha, ok? E aqui nós temos uma foto de uma erva medicinal. Ela está em natura. O nome popular desta erva é erva cedreira. E algumas pessoas a chamam de melissa. O nome científico, para ela, que nome difícil é esse? O nome científico é melissa officinalis. Na utilidade. O que a gente vai colocar na utilidade? A gente vai colocar para que serve? Ação anti-spamódica. Para o que é isso? É gases. Quando a pessoa come alguma coisa que se enche de gases, que fica com dor no estômago. No abdômen, que fica com a dor. Uma dor parece que vai morrer do coração. É, a dor é tão grande que fica assim. Faz o chazinho e toma. E ele alivia essa sensação de espasmos. É antineubrágica e calmante. Existem pessoas que tomam o chá da melissa de erva cedreira e ficam calminhos, calminhos. Que é uma beleza. Use-se a folha in natura ou desidratada para fazer o chá. A imburana de cheiro ou amburana ou umburana ou imburana depende da região que o nome muda, certo? Então, é a mesma planta. Os carocinhos que a Pró trouxe para você, que eu mostrei ainda agora. Esses aqui, ok? São esses aqui. O nome científico é amburana cearensis. Para que serve? No que ela é útil? Ela facilita a digestão, é bom para cólicas, elimina as toxinas do organismo e possui uma ação anti-inflamatória. Olha só o alecrim. A Pró mostrou para você o alecrim desidratado, com as folhas bem sequinhas. Mas olha como o alecrim é lindo, bem verdinho. O nome popular é alecrim. E o nome científico é sálvia rosmarinos. Isso. Para que é que serve? O alecrim, quem toma o chá do alecrim, relaxa os nervos, acalma os músculos, aumenta o fluxo sanguíneo, estimula a memória e tem propriedades antioxidantes. Ou seja, quem toma não fica velho rápido. É isso aí. O chá também pode ser consumido, quando feito, das folhas imaturas, que são as folhas verdinhas. Se você tem um alecrim num vazinho ou num canteiro, retira as folhinhas e faz o chá cozido. Ou das folhinhas desidratadas, quando você coloca as folhinhas secas, apenas na água quente e tampa. Ok? E o alho, olha só. A pró consome bastante alho. O alho, minha avó dizia que o alho é bom pra tudo. O nome científico do alho é alion sativum. Isso. Ele tem propriedades expectorantes e antissépticas. Ou seja, ele é ideal para a gripe. Expectorantes. É quando ajuda a gente a limpar o pulmão. Vai ajudar quem está com gripado, cheio de secreção. Então, ele vai ajudar a soltar a secreção. E aí, ele vai ajudar o corpo a se recuperar da gripe. E propriedades antissépticas. Que fala sobre a higienização, tira micose, essas coisas todinhas. Lembrando, plantas medicinais. O uso de chá não substitui consulta com o médico, nem a receita que o médico passou. Não substitui a medicação que um médico, após fazer os exames, passou para você. Todas essas plantas, ervas medicinais, têm essas propriedades, sim. Mas elas não substituem a consulta e as medicações. Outra coisa, criança não toma chá na hora que quer. Como as plantas são medicinais, precisa de um adulto. Primeiro, para mexer no fogão. Ok? Para não se queimar. Nem com fogo e nem com água quente. E o chá, a gente precisa ter medidas para tomar. E se você não souber a medida, você pode tomar um chá muito forte e passar mal. Ou tomar um chá muito fraco e não servir para nada. Olha só, uma receita de chá de camomila. Os ingredientes. Uma colher de sobremesa da planta seca, desidratada. E 200 ml de água. O preparo. Deixe a água ferver e desligue o fogo. Adicione a camomila seca e deixe em infusão. Infusão significa descansar na água quente. Por cerca de 5 minutos, que é o tempo de você ver que a água mudou de cor. Agora, é só colar e o seu chá está pronto para ser consumido. Pró, por que a senhora não colocou açúcar na receita do chá? Porque o açúcar, ele às vezes tira o benefício do chá. Aí você fala, ah, o chá fica ruim. Chá gostoso é chá da tarde. Mas se você está precisando do chá como um medicamento naquele horário, o açúcar que tem que colocar é o mínimo possível, ok? E o importante, recomenda-se não tomar mais de 3 xícaras de chá por dia. Olha aí, essa recomendação é muito importante. Tem gente que acha que está, ah, eu preciso tomar um chá de camomila para eu dormir melhor, ou para eu me acalmar, desestressar e faz um litro de chá e quer tomar um litro de chá o dia todo. Não pode. Olha aqui, chamando a nossa atenção. É recomendado tomar 3 xícaras de chá por dia. Quando for com 3, 4 dias você tomando o chá, uma xícara de manhã, uma xícara de tarde, uma xícara de noite, no decorrer da semana, você vai estar mais calminho, utilizando todas as propriedades do chá. Afinal de contas, as propriedades que estão nas ervas medicinais, elas não são concentradas como são nos medicamentos de farmácia. Você está com dor de cabeça, toma uma dipirona, dor de cabeça vai embora, ótimo. Mas o chá é diferente. Você tem que tomar o chá no horário certo e durante alguns dias para que faça o efeito que você deseja. A Pró está falando um exemplo sobre dor de cabeça. Mas existem outras formas, outras dores, que a gente pode tomar o chá e fazer o alívio bem mais rápido. Mas o mais importante de tudo é que o chá não pode ser consumido como a gente bebe água. Água a gente pode beber o tempo todo e beber muito. Mas o chá não. Olha só, tem medidas no preparo e tem recomendações de quantas vezes no dia a gente pode consumir o chá. Essa receita de chá serve apenas para uma pessoa. Tinha uma colher de sobremesa da erva desidratada e 200 ml de água. Não foi verdade? Isso. Aquele chá é para uma xícara. Pró, a Elida fez. Pró, a Elida bebeu. Pronto. Ou pode fazer para uma amiga, para um filho, para um parente que está indisposto, precisa de um chazinho. Aquelas medidas é apenas para uma pessoa. Vamos preencher essa tabela com as medidas necessárias. A Pró colocou a quantidade de pessoas. Colocou em algumas linhas a quantidade de colheres de sopa. E em outras, a quantidade de água. A medida de capacidade, que é os ml. E nós vamos juntos preencher. Para uma pessoa, a receita ensinou. Uma colher de sobremesa da erva e 200 ml de água. Para duas pessoas, nós vamos dobrar. Ok? Então, se precisou de uma colher de sobremesa para fazer chá para uma pessoa, quantas colheres são necessárias para fazer chá para duas pessoas? Uma. E isso, muito bem. Duas colheres de sobremesa. E a quantidade de água? Se uma pessoa precisa de 200 ml, duas pessoas, você vai precisar de 200 mais 200. E aí? 200. Vamos começar do 100, tá bom? Para melhorar. 100, 200. 200 para uma pessoa. 300, 400. Então, duas pessoas vão precisar de 400 ml de água. E agora você vai completar para mim a quantidade de pessoas que devem tomar esse chá. Eu coloquei a água no fogo e coloquei três colheres de sobremesa da erva desidratada. Quantas pessoas vão tomar desse chá? Presta atenção. Se tinha uma pessoa, usamos uma colher de sobremesa. Aí, duas pessoas, nós usamos duas colheres de sobremesa. Agora, a Pró tem três colheres de sobremesa. Quantas pessoas vão tomar do chá? Isso mesmo. Três pessoas. Aí, vamos para os ml, para a quantidade de líquido, que é a água. A primeira pessoa, uma pessoa só, né? Foi 200 ml. Depois, 400. Agora, nós vamos colocar mais uma xícara de água, mais 200 ml. Vamos lá? 500, 600 ml de água. Lembrando que ml é menor do que o litro, ok? E agora, nós temos quatro pessoas para tomar chá. Quantas colheres de sobremesa a Pró vai precisar colocar lá em fusão para fazer chá para quatro pessoas? Uma pessoa, uma colher. Duas pessoas, duas colheres. Três pessoas, três colheres. Se eu tenho quatro pessoas, eu vou precisar de quantas colheres? Isso mesmo. Quatro colheres de sobremesa. E olha só, 800 ml de água. Uma pessoa foi 200, duas pessoas, 400, três pessoas, 600. Quatro pessoas, quatro pessoas. Ai, 800. E agora, aquela linha ali, Próelida. Vem o quê? Vem cinco pessoas. Quantas colheres de sobremesa? Você vai ter que separar para fazer um chá para cinco pessoas. Olha a sequência. Um, dois, três, quatro, cinco. Medida de massa. Que a gente usou uma colher. Um, dois, três, quatro. Cinco colheres de sopa. E nós, agora vamos precisar colocar água para ferver. Quantos ml a gente vai precisar colocar no fogo para cinco pessoas? Olha aí, a tabelinha ali na coluna, onde a gente já colocou água para todo esse povo. Está faltando para cinco pessoas. E aí, quantos ml de água nós vamos precisar? 200, 400, 600, 800. E para cinco pessoas, nós vamos precisar de mil ml de água. Ou seja, nós vamos precisar de um litro de água. Isso mesmo. Lembra que a Pró falou na instante que o ml é menos. Ele tem menos quantidade do que um litro? Justamente. Só que mil ml é igual a um litro. A medida de massa que nós utilizamos para essa receita de chá foi uma colher de sobremesa. É uma medida não convencional. A medida convencional é em gramas, estão lembrados? Grama, quilo, tonelada. Essas coisas que são colocadas na balança. Quando nós utilizamos a balança, a medida é convencional. No caso da colher, colher de sobremesa, não foi uma medida convencional. Ela foi uma medida que nós utilizamos no dia a dia. É uma medida não convencional. E a água? A água, nós utilizamos a mesma medida. Foi em ml. ml é mililitro. É a menor parte do litro. O litro é uma medida de capacidade. Convencional ou não convencional? Um litro de água é um litro de água aqui na Bahia? É diferente em outro estado? É diferente em outro país? Não. Porque o litro é uma medida convencional. Viu? Uma mesma medida. Quantos números nós utilizamos? Nós utilizamos os números cardinais para quantificar as pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós utilizamos os números na medida de massa. Uma colher, duas colheres, três colheres, quatro colheres, cinco colheres. Nós utilizamos os números também na medida de capacidade. 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml, 1000 ml. Isso que 1000 ml é igual a um litro para o L da O. Muito bem. Vamos continuar nossa aula. Olha só. A gente falou tanto de planta medicinal e Dona Marta teve a vontade de fazer um canteiro de plantas medicinais em casa. E entrevistou algumas pessoas para saber quais plantas poderiam ir para o seu canteiro. E ela fez assim. A erva, a quantidade de votos e o total dos votos. Por que o total dos votos? Porque quando ela ia perguntando, ela só fazia um risquinho. Lembra das estratégias das situações e problemas? Muito bem. Então, ela pegou o nome de algumas ervas que as pessoas mais costumam tomar chá. Escreveu um embaixo do outro. Colocou o lugar dos votos. Conforme as pessoas fossem escolhendo o chá preferido, aí ela marcou um tracinho. Depois que ela perguntou de todo mundo, aí ela sentou e foi contar quantos votos cada erva tinha recebido. E a erva cedreira conseguiu doze tracinhos. Doze tracinhos nos votos deu um total de doze votos. O capim santo teve sete tracinhos. E sete tracinhos significa que sete pessoas votaram no capim santo. Que ioiô? Que ioiô teve cinco tracinhos. Ou seja, cinco pessoas votaram no que ioiô. O boldo, o boldo, né? Aquele boldo verdinho. Porque a gente não planta o boldo desidratado. A gente tem que plantar uma folhinha, um galhinho, uma muda do boldo no canteiro. O boldo teve onze tracinhos. E onze tracinhos significa que ele recebeu onze votos. Alecrim. Quatro tracinhos. Dona Marta marcou na sua tabela. Ou seja, quatro pessoas votaram no alecrim. E erva doce teve apenas três tracinhos. Esses três tracinhos foram três pessoas que votaram na erva doce. Olha como Dona Marta quer fazer o canteiro dela, gente. Reutilizando, ó, o pneu que não tem mais serventia. Vai transformar numa horta. Que coisa linda, né? Eu nunca tinha visto uma horta em pneus. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir um gráfico a partir da entrevista que Dona Marta fez com aquelas pessoas. As informações são indispensáveis na construção de um gráfico. Nós precisamos daquela entrevista para marcar no gráfico. E quando a gente marcar, as pessoas vão identificar quem teve mais voto, quem teve menos voto, quem é o preferido, quem não é o preferido, qual é o mais consumido, qual é o menos consumido. Muitas pessoas votaram nesse, poucas pessoas votaram, quem não recebeu voto nenhum. As informações de uma entrevista podem ser transformadas em gráficos de barra vertical, quando a barrinha está em pé, ou de barra horizontal, quando as barrinhas estão deitadas, como na conta de água e de luz. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa é dar um título para o nosso gráfico. A Pro não vai colocar agora. O que eu quero? Eu quero que você pense num título para o nosso gráfico. E nós vamos construindo esse gráfico. No final, eu quero ver o que vocês colocaram aí no chat. Coloca aí no bate-papo um título para o nosso gráfico. Entendeu? Preste atenção. Dona Marta quer construir um canteiro de ervas medicinais. E ela fez uma entrevista para isso. Contabilizou os votos, colocou o total dos votos. E nós vamos criar um gráfico para a Dona Marta. Mas o título, quem vai criar é você. No final do gráfico, a gente vai colocar o título. E o seu? Qual título você daria para este gráfico? Uma coisa importante que nós vamos colocar no gráfico, a Pro usou essa malha quadriculada para identificar para você quantos quadradinhos, quantos votos nós temos. Mas cada erva recebeu uma quantidade de votos. Doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Ah, por que que a senhora colocou nessa ordem decrescente, do maior para o menor? Porque o nosso gráfico é de barra vertical. Lembra a primeira vez que nós trabalhamos, a Pro disse que o que sobra tem que sobrar para cima. Que o número um, que é o primeiro, é o menorzinho, é o lá de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando nós vamos pintar o gráfico, é nessa ordem, tá bem? Então, por isso que o maior número está lá em cima e o menor número está bem baixo. Colocamos o número. Beleza! Agora nós vamos fazer as marcações. Daquelas primeiras coisas que Dona Marta anotou. Olha só, tem a erva com três votos, com cinco votos, com onze votos, com quatro votos, com sete votos, com doze votos. Ótimo! Nós agora organizamos de acordo com a entrevista de Dona Marta. Agora nós vamos marcar direitinho a quantidade de votos. Quem foi que teve doze? Aquele que é mais alto. Olha só, se você está na dúvida, você pode contar os quadradinhos. É só dar pausa na aula, ok? Aí você vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A linha pontilhada que a Pro colocou está marcando que essa coluna tem doze votos. O segundo item que foi votado teve sete votos. O terceiro teve um, dois, três, quatro votos. Depois, outra erva teve onze votos. Depois, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, três votos. Pronto, a gente já traçou a linha no número de votos, na quantidade de votos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma vida para o nosso gráfico, porque o gráfico sem cor fica sem graça, né? Então, nós vamos pintar cada barra de uma cor. Aqui teve mais votos até a última. Olha só como o nosso gráfico ficou lindo. Não ficou? Viu que não é difícil? Agora, me diz uma coisa. Nós usamos todas as informações de Dona Marta. Tudo que Dona Marta precisava saber. Está aí nesse gráfico. Tudo que Dona Marta queria entender para construir o seu canteiro de ervas medicinais em casa. Estão aí. Tem as ervas, não por nome, mas pela quantidade de votos. Como Dona Marta tem a tabela com o nome, vai ficar fácil agora para ela identificar qual é que ela deve plantar e que vai ser mais consumida, porque todo mundo procurou mais essa aqui que teve 12 votos. A resposta é sim. Nós utilizamos todas as informações da entrevista que Dona Marta fez com seus vizinhos. Nós podemos criar um gráfico sem ter esses dados necessários? A gente pode fazer um gráfico sem saber quantas pessoas votaram, quem foi o mais votado, o que foi votado? A gente pode fazer um gráfico a partir da desinformação? A desinformação é quando a gente não tem a informação, tá bem? A gente pode construir o gráfico? Não, a gente não pode construir um gráfico. E agora? Chegou a parte do título. Qual título você escolheu para o nosso gráfico? Hum, que legal. A prova é colocar um título sugestivo. Sugestivo, mas eu quero muito ler os comentários de vocês na nossa aula de hoje e ver qual o título que vocês criaram para esse gráfico da Dona Marta, ok? A prova colocou. Canteira de plantas medicinais da Dona Marta. Agora o nosso gráfico está completo. E agora nós vamos aprender a ter uma hortinha em casa de um jeito bem simples e ecologicamente correto. Olha só que perinha linda, gente. Para fazer uma horta em garrafa pet, a gente precisa das garrafas pets, né? Da terra preparada, uma terra adubada já pronta para se plantar. E as mudinhas. Além dos materiais de tesoura e uma corda ou barbante. No caso, você pega uma garrafa pet, 2 litros, né? E corta nessa linha que tem nela aqui, ó. Faz um corte na linha e vai dar duas partes. Nessas duas partes, você faz um furo na tampa e coloca o fio de capilaridade. E faz um encaixe que vai encaixar certinho aqui, ó. Aí agora é só plantar. No caso desse vertical aqui, a gente faz um corte onde vai ser colocada a muda. Um corte em cima. E faz um furo perpendicular em cima e embaixo, cara. Para virar uma, para fazer essa alça. Que é ela que você vai pendurar a pet. E enche de terra aqui agora e planta a mudinha. A diferença de uma horta vertical e a horta pet é que a horta vertical, você pode pendurar ela, fazer vários andares nesse mesmo processo. E o vasinho alto irrigável, aqui vai ter água. E esse aqui, esse fio de capilaridade vai sugar a água para regar o vasinho sem precisar de você ter uma rega constante. As melhores mudas para se cultivar em uma garrafa de hortinha pet assim, é alface, rúcula, grião, temperos como manjericão, salsinha. É muito importante pegar sol na horta. Nesse caso da horta vertical, é molhar duas vezes no dia. E no caso do hortazinho alto irrigável, é não deixar faltar água para ela aqui no vaso. A gente pode estar utilizando esses materiais. E o que a Pró mais gostou foi a da auto irrigável. A Antidengue, a gente já tem como reutilizar as garrafas e ainda ter as plantinhas, as ervas medicinais ou alguma outra plantinha que você queira em casa. A Pró trouxe aqui os materiais. Garrafas, do jeito que o rapaz ensinou na feira. E aí, aqui tem um passo a passo, olha só. Nós vamos cortar as garrafas desse jeito. Furar a tampinha com a ajuda de um adulto. Passar a cordinha por dentro. Na parte de baixo da garrafa, é onde vai ficar a água, como ele ensinou. E na parte de cima, vai colocar a terra e a muda. Furar a tampa para passar a cordinha de sisal. A Pró colocou de sisal, mas pode ser qualquer outro tipo de barbante. Lembra o que ele falou no vídeo, ok? E a água. Esse modelo não precisa viver molhando e ainda por cima é anti-dengue, que é muito bom. Agora, olha só. A Pró achou essas imagens e eu achei lindo. Objetos, estátuas, coisas divertidas feitas com os alimentos. Você sabe que nós nos alimentamos de várias partes da planta. Raiz, caule, folha, flor, frutos, semente. Gente, aqui você vai identificar para mim qual dessas esculturas, qual dessas obras de arte foi utilizada apenas a flor. Qual delas foi utilizada apenas a flor? Na primeira, uma borboletinha feita de quê? Laranja e uva. A segunda estátua, a segunda escultura, é um poodle, cachorrinho poodle, feito de brócolis. E a terceira imagem é um elefantinho muito charmoso, feito de pepino, tomate, azeitonas. Olha que fofo. Qual desses três foi utilizada apenas a flor para compor essa escultura? Isso mesmo, o cachorrinho poodle. Porque brócolis é uma flor que faz parte da nossa alimentação. Muito bem. E agora, nós vamos fazer relações. Nós temos as partes da planta. A Pró não colocou semente, ok? A Pró colocou frutos, flores, folhas, caules e raiz. Aqui, você acha que qual parte da planta é essa? E essa? Essa aqui. Ó, a nossa aula falou sobre plantas do consumo e plantas medicinais. Essas fazem parte do nosso consumo. Vamos numerá-las? Qual deles é fruto? As abóboras. Gente, quando eu procurei essa imagem, eu fiquei assim, nossa! Existe abóbora branca, da casca branca, para eu não saber que tinha abóbora da casca branca. Oi? Quem é o número dois? A couve-flor. A couve-flor e o brócolis são flores da nossa alimentação. A folha de couve. A cana. A cana de açúcar. É o caule. Muito bem. E o aipinho, a mandioca, é uma raiz. E agora nós vamos separar, nós vamos pintar de amarelo, as plantas medicinais, e em azul, as que fazem parte da nossa nutrição, que são as alimentares. Vamos lá? Batata. Batata é do nosso alimento, da nossa nutrição. Aamburana. Medicinal. Mandioca. Alimentar. Erva-cidreira. Medicinal. Muito bem. Cana de açúcar. Alimentar. Camomila. Medicinal. Cenoura. Isso, muito bem. Mastruz. Quem aí já foi aquela pessoa que teve que tomar um chazinho ou um copo cheio de leite com matruz batido? Isso aí. Matruz é muito bom, gente. Então, nós precisamos entender que as plantas têm propriedades medicinais e têm aquelas que são do alimento. E como vocês viram que a Pró trouxe, a Pró trouxe aqui o vasinho dela, não foi? Tudo de casa. E essas ervas, muitas delas fazem parte desses dois tipos de plantas. As medicinais e as alimentares. O palmito. O palmito, a gente encontra geralmente no mercado em conserva. Mas quando a gente viaja pela estrada, assim, a gente encontra os produtores rurais que plantam a lavoura para a sua própria família e para fazer uma renda extra, eles vendem ele e caule na beira da estrada. E confreio. Confreio é uma folha que as pessoas antigamente usavam para fazer em plásticos, em pancadas. A pessoa tomou uma pancada, bateu a perna, machuca a folha e coloca no lugar. E hoje nós utilizamos as pomadas, a base de confreio que é comprada nas farmácias. Certo? Então, nós vamos agora fazer uma entrevista. Isso aqui, você pode fazer uma entrevista com as pessoas da sua casa. E você só vai colocar o nome da pessoa e a idade. As perguntas, é só para assinalar, sim ou não? Você já tomou algum tipo de chá? Você gosta de tomar chá? Porque assim, tem gente que só toma chá se estiver sentindo alguma coisa. E tem gente que toma chá porque gosta mesmo, entendeu? Por isso que a prova botou essas duas perguntas. Você já tomou algum tipo de chá? Você gosta de tomar um chá? Qual é o seu chá preferido? Você tem plantas medicinais em casa? Costuma tomar chá de plantas desidratadas? Você já ensinou uma receita de chá para alguém? Tipo assim, tinha uma amiga no trabalho, um colega de trabalho, que estava com a dor de cabeça ou que tinha comido algo que não fez bem. Você passou, ensinou uma receita de chá para alguém? Sim ou não? Então, as pessoas vão marcar. E agora, o que foi que nós fizemos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vimos que as plantas medicinais possuem propriedades curativas. Nós concluímos a catalogação de algumas ervas medicinais. Nós lemos uma receita de chá e dobramos as medidas convencionais e não convencionais. Nós construímos um gráfico, gente, a partir de uma entrevista que a dona Marta fez na vizinhança. E aprendemos que construir uma horta autoirrigável, reciclável e anti-dengue é uma coisa muito legal. E você pode fazer em casa essa sua hortinha. Até a próxima aula.